Vivia lascado, tonto e inconformado E você me apareceu do nada Oportuno momento, mas não force a barra Deixe as coisas fluir, vamos ficar no agar Ainda tá recente que ela me deixou Tá ferida aqui e ainda não fechou Uma metade de mim tá doendo Mas graças a você tô revivendo Se não fosse você Eu tava arranhando o chifre na pista Bebendo, sofrendo, molhando a minha vista De tanto chorar e de lamentar O dia que foi trocado E também largado